Mais relevo, não é? Já? Desde o ponto de vista, o contrário foi lembrado. É que você esquece? Esqueço todos os livros. Existe essa possibilidade de você já ter reescrido algum livro? Não é que lembrava, não é? Sim, eu olvido. Olvido os livros e me confundem também, não? Sobretudo agora, quando tu mencionaste de que publico em pequenas editorias cartoneras, etc. A passada que eu mando textos, de pronto, ah, um texto, para um livro em Chile, de cartoneras. Então eu mando um texto e depois me olvido, depois o livro, como se, não sei quem era o espírito, não? E isso é como, eu acho que eu faço intencionalmente, mas de forma inconsciente, que é o momento, eu acho, para qualquer escritor, de poder ler-se a um mesmo como se fosse outro, não? Isso que eu daria a qualquer coisa, por sua leitura, ou a leitura que tu puedas ter de um texto meu, de ter ela eu, não? Porque estamos, os autores, que o sabe perfectamente, eu, que estamos totalmente contaminados por nossa própria escritura, não temos nenhuma perspectiva, temos os textos aqui, temos uma retórica já, sabemos, uma música que nos temos inventado para acompanhar os textos, não? E então, às vezes, quando me regressa esse texto, é como um grande regalo, é assim, um regalo, porque eu posso ler como se fosse outro, e, pois, aí sou totalmente cruel, não? Com a minha pluma, não? E empiezo a destruir totalmente o texto, e depois dessa destruição, aparece outro texto, não? Que já é diferente, então, eu volto a mandar a outro editorial, e então, ao final, tem uma confusão de não sei que coisa é que. E também, há uma ideia de as variações na literatura, não? Não sei porquê, a diferença de outras artes, as variações são como mal vistas, na literatura, não? Em música, não sei, como um exemplo, não? Em pintura, em dibujo, não? As variações, os caprichos, os bollos, não sei, etc., não? E em literatura, cada vez que alguém vê isso, também é uma provocação, não? Porque cada vez que alguém vê, ah, este personagem, ui, se lhe agotou a imaginação a Belatine. Belatine já não pode pensar mais, e agora tem que copiarse a si mesmo, e voltar a contar, está acabado. E claro, o que não sabe o lector é que eu quero estar acabado, e quero que já não tenha mais historias que contar, não? Mas, e isso passou muito em Flores, quando se construiu, por exemplo, eram textos que tinham distintos origens, e eles proveniam de distintas, com distintas intenções, e foi que contei, não? Que havia ido a uma, me havia invitado a uma residencia de escritores, e eu levei em uma caixa, os papéis, todas essas hojas sueltas, de diferentes tempos, de diferentes escrituras, não? E o que eu fiz durante esses meses, que estive em essa residencia, foi descobrir quais eram as reglas de jogo de essas escrituras, que aparentemente eram tão disímiles, mas tinham um elemento comum, que era que eu já sabia de escritura. Então eu tinha que descobrir ali, qual era a minha maneira, a minha forma de escritura, que ia fazer possível, uma vez que descobriu essa clave, fazer um corpo concreto, como é o livro Flores. Que, então, foi quando, depois de haver escrito, foi que crê a estrutura, crê a história, crê a história das flores, crê todos os elementos, que supostamente se pensam que devem estar antes de fazer a obra, tudo foi construído depois. Agora quero fazer um experimento, que é um experimento ao futuro, que também para que me regrese uma escritura personal, mas com a mediação de outras pessoas, e ver qual é o impacto que me causo eu, porque eu não sei, não posso ver, por isso eu vou fazer um análise, porque não se pode ver assim mesmo. que é, que vai ser, em Alimar, em 2011, eu vou publicar um livro, por primeira vez, antes que em espanhol, em francês. Todos os meus livros, aparte de dois, que aparecem no italiano, vão ser os últimos, que vão aparecer em espanhol, ou idioma que não me interessa, como já havíamos falado há um tempo, aparecem em francês, para a primeira vez, e depois se traduzem ao espanhol. Quando há a versão em espanhol, não vai ser a que eu tenho, a que eu mandei para traduzir, mas vai haver um tradutor que vai passar de novo ao espanhol, e depois vai vir a mim assim, então eu vou ver, como uma espécie de legislação, de texto, vou ver que quedou, que quedou de la escritura, que é, de alguma maneira, como nós leemos textos, que nos parecen incríveis, ou não, não digo porque não sejam incríveis, mas textos que nos parecen incríveis, que estão já totalmente destilados por os siglos, por as circunstâncias, por o tempo, podemos ler, não sei, ayer, o livro africano, como se chamava, o livro africano, 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 que está de Deus, ou que foi escrito hace 500 anos, hace mil anos, não sei, e de pronto segue existindo, a pesar de todas essas variaciones. Então eu quero saber que coisa é o que queda depois, assim como em meu trabalho personal, quero saber que queda depois da destruição, do derrumbe, que queda depois dessa destilação de idiomas, como se foi ao francês, quando regressou ao español, e de pronto eu receber o texto de um tal senhor, Mario Velatim, que não sei nem quem é, e ver, outra vez, tomar o golpe de ojo. Pode ser uma má surpresa, né, o resultado. Sim, mas aí estou eu para corrigir. Claro, eu vou receber antes de que... Eu acompanhei.